Agora quero fazer um convite especial pra você, aproveite porque é por tempo limitado, tá? A Feimalhas está aqui em Piracicaba mais uma vez, mais uma vez sucesso total até domingo, dia 9, tá certo? Então dá tempo de você se programar, passar por lá, conferir os produtos, os fabricantes, né? Isso que é bacana da Feimalhas porque todos eles são fabricantes, né? Então o preço é mais baixo, o produto é de mais qualidade, tá bom? O Neto esteve lá na Feimalhas conferindo o movimento e conversou também com o organizador, o Ari. Feimalhas no Lar dos Velhinhos. E nós estamos aqui no nosso querido Lar dos Velhinhos da cidade de Piracicaba. Nós viemos aqui justamente pra prestigiar e mostrar pra você que tá em casa a Feimalhas que tá acontecendo aqui na parte interna do Lar dos Velhinhos. A gente vai mostrar tudo já, viu gente? Deixa eu conversar agora com o Ari que tá conosco aqui, o Ari que faz parte da organização. Ari, sucesso, né? A gente tá vendo o Lar dos Velhinhos aqui, ó, tá lotado, cheio de pessoas, né? Agora são exatamente 15 horas, 16 horas já, 16 horas e a população tá chegando aqui pra feira. Sucesso total, né? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Neto. Boa tarde aos telespectadores aí. Então, estamos aqui no Lar dos Velhinhos com a Feimalhas, a famosa Feimalhas, com produtos direto do sul, né? E sul de Minas, aquelas malhas maravilhosas, né? Temos guloseimas, doces, vinhos, salames e acessórios também, couro, né, Neto? A gente tá bem recheado de novidades aqui na Feimalhas. E olha, e muito legal que a população tá chegando, muita gente chegando. O estacionamento, eu quero que o Thiago mostre, ó, você que vem aqui pra Feimalhas, né? Vem visitar a feira, vem aproveitar as ofertas, mercadorias exclusivas, direto da fábrica. Você tem estacionamento aqui e não paga nada, viu gente? Você pode entrar, parar seu carro aqui, ó. Eles já organizaram todo esse gramado pra você parar o carro, o pessoal tá chegando, estaciona o carro. E logo de frente aqui ao estacionamento, você tem um salão, que é o salão de festas aqui do Lar dos Velhinhos, que hoje está justamente aí agregando a Feimalhas pra você aproveitar. Ali, muitas pessoas, logo que abriu hoje, a gente tava conversando um pouquinho, que hoje, logo às 14h, já tinha o pessoal chegando aqui já, né? Exatamente, já abriu com gente esperando na porta pra entrar. Muito bacana a receptividade do pessoal que tava vindo, né? E hoje vai até às 22h, é isso? Isso, vai até às 22h. Todas as 14h às 22h. Sábado e domingo que a gente vai abrir meio-dia, né? Um pouquinho mais cedo, a gente vai fechar um pouquinho mais cedo. Vai ser do meio-dia às 21h. Então a gente vai entrar agora, justamente pra mostrar pra você que tá assim no programa, os produtos, vamos provar as guloseimas, os doces, olha, cada coisa deliciosa e você acompanha a partir de agora. Música Música Logo na entrada aqui, a gente conversou, né, no programa, né, e o Ari falou, olha, não vai ser cobrado ingresso, que geralmente acontece em outras localidades, porque a Feimalhas, ela roda o Brasil, né? Ela roda o Brasil. Aqui em Piracicaba, o Ari falou, não, vamos fazer diferente, vamos fazer a solidariedade, né? Além de trazer produtos legais, vamos fazer uma campanha de solidariedade, de ajuda ao lar dos velhinhos. E olha o que aconteceu, dá uma olhada, gente. Olha a quantidade de produtos que foram doados, ou seja, a pessoa não paga ingresso pra entrar, né? Diferente de outras localidades, né, Ari? Exatamente, Neto. Aqui a gente não, normalmente a gente faz essa campanha com bilheteria e a doação. E aqui não, a gente abriu sem bilheteria, mas com a doação de produto de higiene pessoal, produto de limpeza, alimento não perecível. E olha só, que maravilha. Mesmo assim, o pessoal aderiu à campanha e tá colaborando. Isso é muito legal. Olha só, gente, a quantidade, o que é que eu já mostro desse lado aqui? A quantidade de produtos de higiene, de limpeza, muito necessário pro lar dos velhinhos, né? Você sabe que a doação é durante todo o ano, mas como tem um evento como esse, que é Feimalhas, que o pessoal vem mesmo pra aproveitar os descontos, os produtos, e aí, claro, que a organização da Feimalhas falou, não, vamos arrecadar, vamos arrecadar, então. Olha a quantidade, gente. Isso aqui vai ser de muito, de muito, muito agrado ao lar dos velhinhos, que necessita da ajuda de todos. Então tá aí a doação do público de Pirescaba e região. E desse lado, olha a quantidade de feijão aqui, gente. Olha que maravilha. Quer dizer, as pessoas, além de doarem, assim, trazem mesmo na sacola vários produtos, produtos de limpeza. Então já fica aí pra você, você que vem aqui pra Feimalhas, você que está vindo pra Feimalhas, traga um produto, então, ou de higiene, ou produto de limpeza, ou um produto, né? Alimento não perecível, justamente pro lar dos velhinhos, pra você poder ajudar e, claro, aproveitar aqui a Feimalhas. Vamos dar um giro, então? Vamos lá, vamos lá, Neto. Vamos dar uma passeada pela feira. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Maria, a variedade é muito grande aqui na feira, né? A gente tem desde produtos de utilidade, né? Pra casa, pro carro, malhas, jaquetas. Nós temos também joias, né? Quer dizer, tudo que você encontra aqui, né? Aqui tá bem diversificado, né? A feira tá bem variada, né? Bastante produto. Muito legal. E aí, conversando um pouquinho com os lojistas, né? Falando pra nós que eles aceitam os cartões, enfim, dá pra fazer também parcelado, né? Dá pra parcelar, paga no Pix também, parcelado, crédito, débito. Tem lojas parcelando até em 12 vezes, né? Tem bastante produto, tem bastante produto, tá? Vai agradar todo mundo. A gente vai continuar andando aqui pela feira. Quero conhecer, né? Que são vários estandes aqui. Lembrando, são todos fabricantes. Ou seja, o preço é excelente pra você que tá acompanhando o programa Piracicaba agora. Você tem que aproveitar. Mas vamos continuar aqui andando pelos boxes, mostrando aí as lojas, os fabricantes e, claro, os produtos. Vamos lá. Ó, a gente tá entrando aqui, são lojas, né? Fabricantes, aliás. Malhas. São muitas, muitos fabricantes de malhas. Você vai encontrar uma variedade muito grande, com cores também, pra aproveitar esse inverno que veio realmente com rigor. Mas você aproveita, passa aqui pra comprar, porque eu presto excelente malhas que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Só aqui na feira. Tiago, venha ver esse detalhe aqui. Essa eu tenho certeza que as meninas vão adorar. A Maria e a Ana. Olha isso, gente. Ó que detalhe. Olha que acabamento. É de qualidade mesmo. E tem outras cores também, ali em cima. Olha que bacana. Tá vendo só? E aqui, os pijamas. Roupão e pijama, pra você também ter noites bem aquecidas. Olha a quantidade que você tem. Você tem uma quantidade muito grande, uma variedade também muito grande, que você vai poder aproveitar. E aqui desse lado, ó, Tiago, tem mais jaquetas aqui, tá vendo só? Tudo pra aquecer o seu inverno. Olha só que legal, gente. Uma quantidade também grande, uma variedade. Feminino, masculino, várias cores, vários tamanhos. Pra você fazer um bom negócio, quem comprar realmente. Olha essa daqui, que linda, gente. Dá uma olhada. Adoro o verde e a cor tá excelente, né? Ó. Bonito mesmo, né? Tem mais pra cá também, ó. Bom, mas é impressionante, hein, Ari? A quantidade aí de fabricantes que você conseguiu trazer pra cidade de Prescaba, hein? É, exatamente. E ainda a intenção é melhorar. Pra próxima edição, a gente vai trazer mais ainda. E o pessoal aqui tá com um produto bem bacana, com preço que realmente cabe no seu bolso. Ari, eu quero saber onde é que tem umas guloseimas agora. Se a gente pode dar uma visitada e tal. Vamos lá? Com certeza, vamos lá. Vamos embora, vamos embora. E o Ari me trouxe agora aqui, ó, doces portugueses, gente. Pastéis de Santa Clara, pastéis de Coimbra. Olha só, de maçã, pastel de Belém, o famoso pastel de Belém português. Você vai encontrar aqui nesse estande de doces portugueses. Que delícia, gente. Olha que beleza. Muito bom, né? Pra você que adora um doce, pra você que gosta da tradição. Então aqui você vai encontrar os doces verdadeiramente portugueses aqui à sua disposição. E tem as caixinhas já na disposição que você pode comprar. Tá vendo só? Tanto caixinha como individual também, né? Você pode comprar individual também. Olha o pastel de Belém. Hum, esse aqui é uma delícia, hein? Olha, que beleza. Olha que beleza, gente. Nossa. Muito bom, né? Venha aproveitar. Olha, nós temos também aqui, gente, o estande do Terra. São aqueles óleos, né? Óleos aí que esportistas, artistas estão usando. E agora, também aqui na feira, você tem aí o estande com todos os óleos. Olha só que legal. E tem os provadores também, pra você vir aqui e sentir de pertinho a qualidade dos óleos do Terra. Olha que legal, gente. Ó, tem uma grande variedade, né? Tem a consultora aqui também, pra você bater um papo e conversar. Que legal, gente. Olha que bacana, tá vendo só? Tem uma sequência aqui, ó. Ó, pra ajudar em tratamento. E olha, nós chegamos aqui também, são os sapatos em couro, feminino, masculino. Olha só que legal, gente, pra você aproveitar o calçado de qualidade, viu, gente? Direto de Franca, aqui pra cidade de Prescaba, com preço excelente. E qualidade, né, gente? Você sabe que a qualidade conta muito. São sapatos em couro, vários modelos, tamanhos, pra você aproveitar, tanto masculino, como feminino. E aí me chamou a atenção também um cafezinho. Eu vou tomar cafezinho, porque eu gosto de café. E aí, o Ari, vem cá, Ari, vem cá. Você me serviu esse café aqui? Eu falei, rapaz, esse café é bom. De onde que é esse café? Então, esse café vem do sul de Minas também. É eles mesmos, o pessoal que é do sapato que produz o próprio café. Eles torram, plantam, colhem, torram, fazem, embalam, fazem todo o serviço, todo artesanal. Eu vou arriscar de dizer que é o seguinte, esse é café de verdade, né? Não tem galho, não tem folha, tem o grão do café, mesmo que a gente sente o gosto do café, né? É o grão. Tu vê pelo cheirinho, o aroma dele, na hora que você sente aqui, ó. O cheirinho já, o aroma dele é simplesmente fantástico. É um dos cafés, assim, que é muito gostoso. Vale a pena tomar ele. E você encontra também aqui, junto, né, o estande dos sapatos, né? Você tem os sapatos, você vai encontrar o café também aqui. Você vai poder levar de vários tamanhos aqui, ó. O grande, o médio e o pequeno. Aproveite, aproveite. Tiago, o que você está fazendo, rapaz? Dá uma olhada aí do lado, quase você derruba tudo. Olha aí do lado, mostra para o povo. Parece que você foi atraído, Tiago. Alguma coisa te puxou para aí, Tiago? Vou falar um pouquinho também aqui, ó. Produtos do Sul. Esse produto aqui, o Ari entende, né, Ari? Fala um pouquinho para nós. O que a gente... Nossa, que beleza, hein? Hum, tudo do Sul do país. Exatamente, tudo do Sul. O salame de javali, o salame de carneiro, nós que produzimos. A Cracóvia é produção própria, né? É uma copa de origem polonesa, que ela é defumada e cozida no vapor. Pimentinha, ervas finas, magrinho, não tem muita gordura. E o salame, tipo javali, né? Que é com carne misturada com suíno e javali. Mas é um sabor, assim, maravilhoso. E claro, os queijos que o Tiago vai mostrar aqui também, ó, da canastra. Olha só que legal, tá vendo? Os queijos da canastra. Posso revelar o que está escondido debaixo? Vou revelar. Ô, que beleza! Olha aí, ó, que beleza. Então, você que vem à feira, você vai poder provar também os queijos, os salames, ó. Esse é o cremozinho. E esse, como é que chama isso aí? Esse é o cremozinho da canastra. O cremozinho da canastra, ó. Hum, é muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. E esse é o salame de javali. E esse é o salame de javali, ó, que eu vou experimentar também. Hum, muito bom. Mari, vamos convidar, então, toda a população de Piracicaba e região para vir aqui no Lar dos Velhinhos, na Feimalhas. É isso aí, né? Vamos lá. Vamos vir apreciar aqui a feira, visitar o Lar dos Velhinhos, trazer um quilo de alimento não perecível, um objeto de higiene. E venham, venham participar, venham visitar a feira, adquirir um produto bacana. É, vou aguardar vocês aqui. É isso aí. Retomando, então, o horário, recordando o horário, abre todos os dias às 14 horas. No sábado vai abrir um pouco antes? No sábado vai abrir meio-dia. No sábado e domingo vai abrir meio-dia. Que são os últimos dois dias de feira, né? É, a gente vai dar uma esticadinha exatamente por causa disso. São os últimos dois dias e o pessoal que não teve tempo de vir vai poder ter mais tempo para visitar aqui no sábado e no domingo. Agora, você que está assistindo o programa Piracicaba agora, no programa ao vivo, você vai poder aproveitar. Acabando o programa, vem pra cá, porque aqui no Lar dos Velhinhos fica até as 22 horas, né? Exatamente, até as 22 horas. Venha pra cá. Feimalhas em Piracicaba, no Lar dos Velhinhos, esperando você para fazer um ótimo negócio, para você sair feliz direto do fabricante. A gente tem que falar isso, porque os preços estão excelentes. Feimalhas aqui no Lar dos Velhinhos, de Piracicaba. 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 pra gente, tá? Só pra dar ali aquela aguçada em você e sua família pra você aproveitar. Você ouviu, né? O Ari resolveu estender um pouquinho o horário de sábado e domingo, porque domingo é o último dia aqui em Piracicaba, tá? Aí só o ano que vem. Então aproveite esse final de semana, sábado, tá? Aí tá 14, mas ele resolveu abrir ao meio-dia, tá? Então vai do meio-dia até às 10 da noite. Você pode ir assim que acabar o programa também. Ainda tem duas horinhas pra você aproveitar. E gente, vamos lembrar, né? A campanha é solidária, tá? Então se você puder, visite a feira e leve algum produto não perecível, tá bom? Pra ajudar também o nosso querido lar dos velhinhos, né? Tá lá no espaço lindo deles. Você já visita o lar, se você não conhece, você vai lá conhecer, tem estacionamento, comodidade toda. Então conheça, aproveite a feira e claro, ajude também o lar dos velhinhos. Olha cada jaqueta linda, aí o Neto já tá escolhendo a dele, né? Muito bom! Parabéns, feimalhas! Parabéns a todos aí, produtores!